Chora sair Pela força bruta Que os arrancou da vida Chora sair Um choro com sabor e cor Pelo trabalho escravo Que só nos enche de dor Chora pela luz Que nos falta O que faz a ti tão bem Pelo direito perdido E justiça esquecida Chora pelas crianças Sedentas Famintas e descalças E de sua infância Despira Chora sair Pois maior que a fome de ti É a fome de viver De se ver Que sentem os teus Então chora Chora E mostra o teu Sentir Que sentem os teus Então chora Chora E mostra o teu Sentir Chora sair Chora sair Choraư Chora 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 Legenda Adriana Zanotto